Chama-se Pulsa, bora! 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 Agora que o férias é a nossa campanha Agora que o férias é a verdade que é férias Agora que o férias é a nossa campanha É fia no meu verão Oh, oh, oh A volanza tua goza É a hora que tu faz A telhado que é teu É a hora que tu falas Quatro tensão Tua perduração É a hora que tu faz A telhado que é teu É a hora que tu faz A telhado que é teu É morte em paz, só falta a prisão É tua devolução